Fala, Monster Guerreiro! Fala, Monster Guerreira! Tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel, sou professora de Química aqui no Monster Concursos e hoje estou aqui com uma dica muito especial para você que vai fazer o concurso de oficial da Polícia Militar de São Paulo. Você viu que tem, né? Química aí no seu edital. Então, nós vamos hoje com uma dica bem legal, uma dica bem tranquila para você já ir se preparando para fazer essa prova sensacional. E aí, antes de mais nada, eu convido você, se você ainda não segue o canal, por favor, siga. Coloque o sininho de notificação, sabe por quê? Aqui tem muita dica legal. Tem dica de todas as disciplinas que você pode imaginar para você, para o seu concurso. E é tudo 0800, né, gente? Além da plataforma aqui do YouTube, além do canal Monster Concursos que você já seguiu, né? Eu tenho certeza, você já colocou lá o seu sininho de notificação. Nós temos também uma outra plataforma chamada Monster Flix. Também é 0800 e você vai ter muito acesso a muito conteúdo lá. Totalmente de graça. Tem também, é claro, o site do Monster Concursos. Você vai acessar a plataforma para você adquirir os cursos. E existe um curso específico para cada concurso. Então, você vai ter as matérias específicas de cada edital. Tudo selecionado ali, né, de cada edital que você pode acessar também. E agora que você já curtiu, agora que você já está seguindo, o que você vai fazer? Indicar para um amigo. Você sabe aquele amigo, sabe? Aquele amigo que você está vendo. Não, velho, você precisa estudar. E ele não está tendo o que? Motivação? Pronto, vamos embora motivar ele. Mostra aqui o canal do Monster Concursos que eu tenho certeza que ele vai adorar. Tá? Então, hoje a dica é especial para quem vai fazer o concurso da PM de São Paulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas. Tá bom? Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre separação de misturas, o que a gente precisa fazer? Entender alguns conceitos importantes, né? Primeiro, a gente tem que entender conceitos importantes para essa dica fluir aí bem na sua cabeça. Às vezes, você não está lembrando muito. Então, vamos resumir aqui alguns conceitos importantes. Primeiro conceito, matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, tudo que... Se você está assistindo aí da sua sala, do seu quarto, no ônibus, Seja onde for que você estiver assistindo esse vídeo, você está rodeado por matéria. Tudo que ocupa lugar no espaço. Tudo que tem massa, né? E ocupa lugar no espaço. O ar... Tá vendo o ar? Não, não tô vendo o ar. Mas o ar, que você não está vendo, mas ele existe, você pode senti-lo. O ar também é uma matéria. Existe o quê? Gases, oxigênio, nitrogênio, carbono, um monte de gases. Existe partícula, existe água, né? Na forma de vapor. Então, tudo isso aqui, ó... Tá vendo? Em torno da gente tem o quê? Substâncias. Então, é uma matéria. Existe uma matéria. O ar tem um peso e ele ocupa lugar no espaço, né? Prova disso, quando você fecha uma porta, o que acontece? Quando você está num quarto e aí você fecha a porta, o que acontece com a janela? Não dá um barulho na janela? É o deslocamento do ar. Então, o ar, ele é o quê? Ele é matéria e ele ocupa lugar no espaço, tá bom? Então, tudo que existe aqui no nosso planeta é formado, constituído por átomos. Esses átomos, eles vão se unir e formar substâncias, né? E essas substâncias podem ser puras ou substâncias compostas. E essas substâncias vão formando estruturas cada vez maiores. Então, essa televisão, ela é feita o quê? Por átomos? Por substâncias. Foram formadas por átomos? A mesa, o chão, sua roupa, você. Nós somos formados por átomos. Esses átomos vão juntar, formar substâncias. No nosso caso, substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, né? Constituem o nosso corpo e levam-se agrupona, agrupona, formando uma pessoa. Então, tudo é formado por matéria. E a matéria, ela contém energia, tá? Então, toda matéria, ela vai conter uma energia. Então, nós temos a informação, existem vários tipos de energia e a gente pode colocar uma outra dica a respeito disso. Mas, toda matéria, ela vai ter o quê? Uma energia. Seja energia cinética, energia térmica, seja o que for, né? Quando, por exemplo, você vai... Quando a matéria está entrando em combustão, aí você tem o quê? Um tipo de energia térmica. Então, existem vários tipos de energia. A matéria contém energia. E a matéria, ela possui propriedades químicas e possui propriedades físicas. Qual é a diferença? Muito importante, isso cai em prova, hein? Diferença de propriedades químicas, propriedades físicas. E isso cai em prova. Então, presta atenção. Qual é a diferença entre elas, né? Propriedade química é quando eu tenho o quê? Uma alteração na matéria. Então, eu pego duas substâncias e elas se misturam formando uma terceira substância. Por exemplo, eu tenho sódio e eu tenho o cloro. Não aquele cloro que você tem em casa, não. É o cloro, cloro mesmo, tá? Aquele cloro também é uma substância, é uma mistura. Aquele que está lá na sua casa. Estou falando cloro puro. Então, nós temos o cloro, que é o quê? Um gás esverdeado, muito tóxico. E nós temos o sódio, que é o metal o quê? Altamente reativo. Então, nós temos o metal e o gás cloro. Quando a gente mistura os dois, forma um sal. Que é o cloreto de sódio, esse sal de cozinha. Então, você tinha duas substâncias. Você tinha duas matérias. Que unidas se transformaram em uma terceira matéria. Totalmente diferente. Com propriedades totalmente diferentes. Então, você tem uma alteração. Então, você tem o quê? Propriedades químicas. Quando a gente vai estudar essas alterações, o que muda a matéria. Por exemplo, a combustão também é uma propriedade química. Você pega um papel e coloca fogo nele. Ele está deixando de ser branco ali e está se transformando em uma outra coisa. Agora, as propriedades físicas são características que não são alteradas. Características que a matéria vai possuir, mas não são alteradas. Como, por exemplo, mudança de estado. Você tem ali a água que vai transformar de gelo para gasoso, para líquido. Você tem mudança de estado. E dentro dessas propriedades, a gente pode estudar propriedades gerais. E toda matéria vai ter o quê? Massa e volume. Toda matéria vai ter massa. Toda matéria vai ter volume. E essas são propriedades gerais. Por quê? Essa massa e esse volume, você pode ter valores iguais em diversas matérias. Então, não é específico para eu determinar uma matéria. E nós temos as propriedades específicas. Aí sim, com essas propriedades específicas, eu consigo distinguir a matéria. Isso é muito importante, esse entendimento, para entender separação de misturas. Porque existem métodos de separação que usa, utiliza dessas propriedades específicas. Então, eu vou conseguir separar matérias diferentes, graças ao meu entendimento dessas propriedades que elas são específicas. São um exemplo, a densidade. Outro exemplo é a temperatura. O exemplo, a cor, a textura, o sabor, o cheiro. A condutibilidade. O que é essa condutibilidade? É ser condutor de energia, ser condutor térmico. Os metais, eles são o quê? Excelentes condutores térmicos. São excelentes condutores de eletricidade. Então, são várias características que eu consigo, então, especificar que matéria que é. Entende? Então, aqui nós temos as características que são específicas. E aí, é claro, a gente tem que entender as misturas. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu coloquei. Deixa eu falar daqui primeiro, para depois a gente voltar nesse aqui. Primeiro, a gente vai entender que existem substâncias puras. Substâncias puras. A água que eu bebo é uma substância pura? Depende. A água que você bebe, seja ela que vem da torneira, seja ela que vem do supermercado, a água mineral. É uma água que contém o quê? Minerais. Ela não é uma água pura. Existem substâncias ali nela, que fazem bem, né? A água, é importante ela ter minerais e vai repondo, né? A gente bebe a água e repõe. Existe água destilada. Uma água destilada é uma água que foi purificada. Então, ela é uma água pura, água purificada, ok? Lembrando que, geralmente, nessa água purificada, né? Ela vai ser o quê? Porque passou por um processo de separação. Então, ela é água pura, geralmente muito utilizada no laboratório, né? Então, nós temos essa diferença aí. Então, substâncias puras. Então, por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio. Quando você pega só o gás oxigênio, lá no hospital, lá, tem aquele cilindro de gás oxigênio. Você tem ali uma substância pura. Aqui, o que a gente respira não é gás oxigênio puro. É uma mistura de nitrogênio, gás carbônico. Só que o nosso corpo absorve apenas o gás oxigênio, né? De acordo com a pressão atmosférica que a gente está vivendo, está ali, né? Por exemplo, o mergulhador, ele vai ter problemas com relação a essa absorção, por causa, em relação à profundidade. Mas, onde nós estamos, a gente absorve o quê? Somente o gás oxigênio. Então, nós temos substâncias puras. Quando eu tenho algo formado por apenas uma substância, por substância pura. A substância pura, como eu falei, né? Existe o quê? Mudança de estado. A matéria, ela passa por mudança de estado. Isso é muito importante. Você tem ali o sólido, o líquido e o gasoso. Coloca sempre na memória a água, né? A água, você vive isso dia a dia ali. A água, você vive todo dia. Você coloca água na geladeira. Você coloca água no freezer, né? Para virar gelo. Então, você vive isso constantemente. Essa mudança de estado. A água, o que acontece? Ela muda de estado, né? De zero graus, é o quê? É o ponto de fusão. Zero graus. Então, abaixo de zero graus, a água, ela é o quê? Sólida. Acima de zero graus, a água é líquida. Até 100 graus, o que a água é? Então, de zero a 100 graus, a água é líquida. De 100 graus para cima, ela vai virar vapor. Tá? Então, nós temos aí os três estados. Gasoso, líquido e sólido. Então, existe o ponto de fusão, né? Tá vendo aqui? Nós temos, então, para substâncias puras. Uma água pura. Nós vamos ter o quê? O ponto de fusão dela vai ser em zero graus. Então, ela é sólida, abaixo de zero graus. De zero graus para cima, tá vendo que é reto? É instantâneo. De zero graus para cima, ela vira líquido. E, de 100 graus para cima, ela vira vapor. Então, aqui, para você analisar os gráficos, se você determinar se se trata de uma mistura ou de uma substância pura, você vai analisar isso aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu tenho a mudança de estado, eu tenho uma reta. Significa que é o mesmo tempo. Eu não vou ter uma oscilação de tempo, não. Eu vou ter, aqui, ó. Aliás, uma oscilação de temperatura, não. Vai ser o quê? Uma reta. E, aí, vai virar, vai ter essa mudança de estado. Para as misturas, então, a gente vai depender, né, das misturas aí. Cada um vai se comportar de um jeito. Mas, aí, nós temos as misturas, onde nós temos a temperatura de fusão. Ela vai sofrer essa mudança de sólido para líquido. Tá vendo que não é mais reto, né? Igual aqui no substância pura. Por quê? Eu vou ter uma alteração, uma variação na temperatura, né, para até que toda a matéria tenha se transformado de sólido para líquido. Então, eu não tenho um valor exato de temperatura. Eu tenho uma faixa, tá vendo? Uma faixa de temperatura de fusão. Eu não tenho um valor certinho, porque eu vou ter uma variação na temperatura. A mesma coisa com temperatura de ebulição. Eu tenho uma variação, né? Então, eu tenho a temperatura de fusão com uma variação e a temperatura de ebulição com uma variação. Por quê? Como é uma mistura, eu estou falando de características diferentes. Cada substância vai ter sua característica de tempo de ebulição, de ponto de ebulição, ponto de fusão. Então, elas vão se comportar de forma diferente. Então, eu vou ter essa variação. E aí, voltando aqui, então, eu só tenho uma mistura. Eu estou pegando duas substâncias e misturando. Eu tenho, então, duas formas de analisar para essa substância. Eu tenho substâncias homogêneas, que são substâncias onde eu olho e eu não consigo distinguir, né, Que existem duas substâncias ali. Por exemplo, quando eu pego água e álcool. Eu misturo água e álcool. Eu estou criando um sistema monofásico. Tá? Então, um sistema homogêneo ou mistura homogênea, né? O homo é de igual, né? Homo igual. Então, em uma mistura homogênea, eu encontro apenas uma fase. É um sistema monofásico. Qual é o exemplo? A água e o álcool. A água e o álcool misturado ali, eu não consigo distinguir o que é o quê. E o sistema heterogêneo, hétero, é diferente. Então, nesse caso, eu consigo distinguir em uma mistura, dois componentes. E eu posso ter várias fases. Eu posso ter um bifásico, como por exemplo, água e óleo. Eu vou ter o quê? Três. Eu vou ter dois componentes ali. E eu consigo, né, distinguir. Trifásico, eu consigo distinguir três componentes numa mistura. Polifásico, mais de três componentes numa mistura. E eu posso ter estados diferentes. Por exemplo, água e areia. Tá? Então, eu tenho ali a areia sólida e a água líquida. Então, eu posso ter estados físicos diferentes dentro desse sistema que pode ser bifásico, trifásico e polifásico. E a gente tem também as substâncias coloides. O que significa isso? Parece que é homogêneo, mas não é. Dois exemplos de substâncias coloides. O leite. O leite materno. Um exemplo. O leite, né, dos mamíferos. Aliás, só mamífero que tem leite, né? Então, nem precisa falar leite dos mamíferos. Mas, o leite, nós temos aí uma substância coloidal. Por quê? Você tem ali, se você pegar e olhar, né, de uma forma um pouco ampliada, você consegue ver várias fases. Parece que é homogêneo, mas não é. O sangue é a mesma coisa. Quando você dá uma ampliada ali, você consegue ver várias estruturas. Você vê as células, as hemácias, você vê, né, várias estruturas. Então, você percebe que não é homogêneo e sim coloides, né? Parece ser homogêneo, mas não é. Ok? E aí, seguimos também, só para esse entendimento aqui, que é bastante importante, tá? Esse entendimento aqui, que também cai bastante em prova. É muito, 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 muito importante. Muito importante você entender. Aqui, nós temos misturas azeotrópicas e eutéticas. Azeotrópicas, nós vamos encontrar, então, uma característica, aonde eu tenho aqui o meu ponto de ebulição, né, a transformação de líquido para vapor, para gasoso. Ele vai ser o quê? Vai ser uma reta. Então, aqui eu tenho um valor fixo para o ponto de ebulição. Então, as duas substâncias, a mistura em questão, tem o mesmo valor, o mesmo ponto de ebulição. Então, é por isso que eu não tenho aquela faixa de variação. Mas, na faixa aqui, ó, né, no ponto de fusão, a gente vai ter uma variação de temperatura no ponto de fusão, tá? Então, a gente tem uma variação na mudança de sólido para líquido. Então, aqui eu tenho a variação. Eu não tenho valor único, porque as substâncias dessa mistura vão ter valores diferentes de ponto de fusão. Então, o exemplo, água e álcool, né? Você pega uma mistura aí de 96% de água com 4% de álcool, de 96% de álcool, 4% de água, por exemplo, você vai ter, então, essa característica. E aqui, as misturas eutéticas é o contrário. Eu vou ter um valor fixo para o ponto de fusão, né, a mudança de sólido para líquido, e uma variação, uma faixa, né, uma variação aqui nessa faixa de ponto de ebuliçal. Um exemplo aqui é a solda, né, a solda, ela vai ter uma porcentagem ali, 63%, se eu não me engano, 63% de estanho e 37%, né, 63% de estanho e 37% de chumbo. Então, eu tenho ali estanho e chumbo para formar a solda e eles vão se comportar assim. Não vai ter uma variação no ponto de fusão, então, em uma determinada temperatura ali, você tem um sólido se transformando em líquido, mas você tem uma variação na temperatura de ebulição. Isso é muito importante, né, a solda, ela, não sei se você já pegou, já tentou, como é que a solda é? Ela é um sólido que você esquenta ali, vira um líquido para grudar dois metais, né? Então, é muito importante que uma temperatura, um ponto certo de temperatura seja suficiente para transformar em sólido e líquido, né? Pela agilidade do processo, pela segurança do processo e pela qualidade do processo. Então, é muito importante. Isso também pode cair em prova. E, até que enfim, chegamos no nosso ponto máximo aí da nossa aula, da nossa dica, que é a separação de mistura. Nossa, professora! Você falou isso tudo para chegar aqui? Claro, gente! Porque, senão, como é que você vai entender? Né? Tem gente aí que está vendo a dica que está há muito tempo sem estudar. Então, você precisa de entender tudo o que eu falei para você entender por que tem que ter a separação de misturas. Por que que isso é tão importante, né? Então, a gente poder ter essa separação. A gasolina que você usa aí todo dia para poder ir trabalhar, para poder ir para a escola, para se locomover, no diesel, tudo isso requer processos, né? O tratamento de água, se a sua cidade possui um tratamento de água, também requer o processo de separação de misturas. Na nossa vida, no nosso cotidiano, existem muitos exemplos de como é utilizado essa separação de misturas, tá? Então, só para a gente ir fixando alguns que mais caem em prova. Nós temos aqui, olha, eu separei nesse quadrinho aqui, nós temos a separação de misturas que são heterogêneas. Ou seja, aquelas misturas que eu consigo ver mais de duas fases, tá? Então, eu consigo ver mais de duas fases. Aqui o método de separação, o nome dessa separação, o estado físico do qual eu encontro essas substâncias e os exemplos. Então, nós temos aqui, olha, a filtração, a gente vai encontrar o estado sólido mais o estado líquido ou o estado gasoso mais o estado sólido. Por exemplo, né? Nós temos aí, olha, o ar-condicionado, né? Faz esse processo aí, olha, você tem, ele tem um filtro. Então, o ar-condicionado, ele possui um filtro, ele separa a poeira do ar. Então, é um exemplo de filtração. Então, filtração pode ser tanto líquido como sólido, que você vai lembrar o quê? Da água e da areia. Você pode filtrar ali a água e a areia. Você tem também a questão do sólido gasoso, né? As pessoas podem esquecer, achar que filtração é só com água. Não, também pode ser o ar e a poeira, como acontece no ar-condicionado. Dissolução fracionada. Então, essa dissolução fracionada, você vai ter ali um sólido mais um sólido. Como, por exemplo, o sal e a areia. O que significa? Eu vou dissolver, né? Vou jogar uma, vou pegar essa substância, sal e areia. Está misturado ali, sal e areia. Eu vou jogar ela em uma solução aquosa. O sal, ele vai ter a tendência a se dissolver mais facilmente na água. A areia, ela não vai ter essa facilidade. Então, eu vou dissolver o sal e, por fim, eu posso ali adquirir apenas a areia. A separação magnética, também sólido mais sólido. Então, eu vou usar um imã e eu vou conseguir separar, então, o metal do que não é metal. Então, por exemplo, o ferro de pó e areia. Então, eu uso um imã e vou atrair o metal. Então, a flotação, que é muito utilizado no sistema de tratamento de esgoto, é adicionada substância ali para poder agrupar as partículas de sujeira, né? E aí, depois que agrupa, depois que tem um agrupamento dessas partículas de sujeira, elas vão ficar o quê? Mais perto uma das outras, na limpeza de piscina, se eu não me engano, também utiliza substâncias para fazer com que a sujeira se agrupa. E aí, você pode retirar depois facilmente. Essa sujeira, ela pode se suspender ou pode cair, né? E aí, você vai ter essa separação. Por exemplo, aqui a flotação de areia mais serragem. Está lá misturado areia e serragem. Se você adiciona água, o que vai acontecer? A serragem, ela, por questões da densidade, serragem vai subir e a areia vai descer. Então, você vai ter essa separação. Então, isso é utilizado tanto no tratamento de esgoto, né? Para você fazer o agrupamento dessa partícula e ela pode tanto decair quanto subir. Com também um peso de piscinas. Fusão fracionada, né? Aqui, você vai utilizar da temperatura, né? Você utiliza da temperatura para, então, conseguir separar, por exemplo, um chofre e areia. Levigação. É um exemplo muito clássico. É a questão do ouro e da areia. Já viram aquelas pessoas lá, aqueles garimpeiros que têm uma bacia, que é tipo um chapéu chinês e ficam lá no rio, né? Então, esse processo de levigação, a água vai levando. Tem a ver também com densidade. Lembra que a gente falou das características físicas específicas? Então, isso tem a ver com a densidade. O mais leve a água leva, o mais pesado vai ficar no fundo. Por isso que ele tem o quê? Uma forma de um cone. Aquela bacia que eles usam tem o quê? A forma de um cone. E aí, a água vai passando, leva o que é mais leve e fica o ouro lá no fundo do cone. Porque ele é mais denso, ele é mais pesado. Ventilação. É um processo semelhante, só que em vez de usar o arroz... Ó, eu li a palavra arroz. Travou, deu um bug aqui no meu cérebro. É um processo semelhante à levigação, só que em vez de usar a água, vai usar o ar, né? O vento. Então, um exemplo é o arroz e a palha. Depois que você passa o processo lá de triturar, né? Para separar o arroz e a palha, aí você vai o quê? Fazer assim para a palha sair e o arroz ficar. Também vai utilizar, vai utilizar da propriedade relativa à densidade. O mais leve o ar vai levar, o mais pesado vai cair. O que dá para fazer também com amendoim. Ah, eu vou torrar amendoim. Torrou amendoim, a casca começou a soltar. E aí, você vai fazendo isso, né? O ar, o vento leva a casca e o amendoim vai ficar. Então, é um processo de ventilação. Peneiração ou tamização, né? Peneira, pessoal que vai e mexe com construção civil, né? O pessoal que mexe lá na obra, precisa da areia o quê? Para fazer o reboco, precisa da areia o quê? É fina. Então, pega a peneira e vai, né? Vai peneirando a areia. Aquilo que é mais grosso vai ficar. Então, aqui é uma questão de tamanho, né? Nem é o tamanho, é a massa, o tamanho da estrutura ali. Peso da estrutura, tamanho. Então, ali o que vai passar? O que é mais fino e o que é mais grosso vai ficar, né? E aqui, então, todos esses exemplos são de sólidos mais sólidos, ok? E decantação é quando a gente vai utilizar, então, processos líquido ou malíquido. Também é muito importante lá na tratamento de esgoto. Um exemplo, né? Muito fácil para você lembrar, é o vinagre e o óleo. Então, você mistura, eu vou fazer vinagrete. Fazer vinagrete, que a gente usa, né? Vinagre e o azeite. Você mistura ali, balança, fica tudo misturadinho. Fica umas bolotinhas lá do azeite e tal, fica tudo misturadinho. Quem tem o costume de preparar o molho primeiro para depois jogar. Tem gente que pega e joga tudo ali nos legumes, ali no negócio lá do vinagrete. Mas tem gente que mistura, eu faço assim. Eu misturo primeiro numa vasilhinha, né? O vinagre, eu uso muito limão. Eu prefiro usar o suco de limão do que o vinagre. Mas vamos usar aqui o vinagre para exemplificar, né? Então, tem ali o vinagre, o azeite, aí depois os cocos, temperos e tal. E balanço. Então, se você larga ali quietinho, o que vai acontecer? Por causa da densidade, que aí tem densidades diferentes. Então, uma hora a gente vai ter o que? A separação desse óleo e desse azeite. Porque a gente vai ter uma densidade diferente. Então, um vai cair e o outro vai subir. Então, decantação é isso. Separação por líquidos de acordo com a densidade desses líquidos. Eu vou utilizar a densidade. Então, eles precisam ter densidades diferentes, ok? E, por último aqui, não menos importante, nós temos separação de misturas homogêneas. Então, percebe-se que a separação para separação heterogêneas, como eu tenho, né? Uma diversidade maior ali de misturas, eu tenho uma quantidade maior de formas de poder separá-las. E eu vou utilizar o que? Tamanho, densidade, temperatura de difusão, temperatura de ebulição. Então, eu vou utilizar essas formas, né? Vou usar magnetismo. E aqui, na separação de misturas homogêneas, a gente vai ter o que? Um pouco menos, né? Os que mais, caem em provas mais importantes. Então, aqui, nós temos aqui, ó. Método de separação, o estado físico dos componentes e o exemplo. Então, nós temos a destilação simples ou evaporação, né? Destilação, é... O diabo reparou para pensar por que que existe, né? Bebidas que se chamam de bebidas destiladas. O processo de destilação é mais ou menos parecido. Então, nós temos aí destilação simples, onde que a gente tem um sólido mais um líquido, né? A água do mar, por exemplo. Ou você tem, é, é... É, né? Os exemplos também, né? De bebidas, tá? E a destilação fracionada. Nesse caso, qual que é a diferença? Aqui, na destilação simples, eu uso uma temperatura apenas, né? Uma, uma... É... Como é que fala? Eu vou utilizar uma temperatura, qual a intenção? De evaporar a água para sobrar apenas o sal. Então, a água vai se... A água, o sal está dissolvido na água, né? O sal, ele tem a característica de se dissolver. Então, ele está dissolvido na água. A temperatura vai fazer com que a água, ela evapore e vai sobrar o sal. O sal apenas ali no recipiente. Porque a temperatura da evaporação da água é diferente do sal. Então, eu tenho esse processo. Na destilação fracionada, que é muito utilizada, por exemplo, para a produção, né? Dos derivados do petróleo. Ali eu vou ter várias temperaturas. Então, eu vou fracionar. Eu tenho o petróleo e aí eu vou fracionando a destilação e a cada temperatura eu vou retirar ali um produto específico, né? Dali vai sair o gás, dali vai sair gasolina, dali vai sair outros hidrocarbonetos, outros derivados, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou fracionar e vou ir separando cada etapa. Eu vou conseguir tirar alguma coisa importante. Então, eu tenho um exemplo aí de líquidos mais líquidos. Tem a mistura de líquidos ali, onde eu vou ter a destilação. Utilizo o quê? Temperatura. Eu vou utilizar, então, a temperatura para fazer essa separação. Tá? Então, a gente finaliza essa super dica aí sobre misturas. Muito importante para você. Se você ficou aqui até agora, parabéns. Você já é um herói. Por favor, não se esqueça de curtir, de compartilhar com quem você sabe que está precisando de estudar. Um grande beijo para você. Muita força, muita fé nos seus estudos. E até mais, até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.